Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Ramp-choo! Ramp-choo! Denis, o brabo! Quando eu passo de caminhonete, espelho a minha cara, eu me encaro um puro Ramp-choo! Ramp-choo! O som estralando, paredando o carro, grave batendo, fazendo tudo Ramp-choo! Ramp-choo! Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sombra do meu chapéu, tá que tá disputada Eles querem meu beijo, querem minha pegada Sabe que a morena de chapéu é brabo Bota a patora, bota, bota a patora Hoje no baile